Eu tenho, nesta manhã, uma palavra de Deus ao teu coração. A palavra de Deus se encontra em Jeremias. É uma palavra que diz assim, Estando Jeremias encerrado no pátio do templo, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É uma palavra de Deus que foi dada a Jeremias pelo próprio Deus. O versículo 1 diz assim, E veio a palavra do Senhor a Jeremias, a segunda vez, estando ele ainda detido no pátio da guarda, Dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, O Senhor que forma isto, Para estabelecer, O Senhor é o seu nome. Clama a mim. Aqui está o segredo da nossa vitória. Aqui está o segredo do nosso projeto. Aqui está o segredo do avivamento espiritual que pode acontecer na nossa vida. Entenda que o clamor, ele é uma arma muito poderosa que nós temos. O cego Bartimeu foi vitorioso. Ele conseguiu o seu milagre porque ele clamou. Entenda que Bartimeu era cego, mas ele tinha três armas poderosas a seu favor. Primeiro, ele ouvia. Apesar de ser deficiente visual, Mas ele ouvia. A segunda arma poderosa que nós podemos entender foi o clamor. Quando muitos tentaram impedi-lo. Quando muitos tentaram não permitir que ele chegasse até Jesus. Mas o clamor do cego Bartimeu foi muito mais forte do que aqueles que tentavam atrapalhar os seus sonhos. O clamor do cego Bartimeu foi algo sobrenatural que a sua existência. Muitas das vezes desistimos dos nossos sonhos. Muitas das vezes desistimos dos nossos projetos. Mas o Senhor, ele está dizendo clama a mim em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas. Muitas versões bíblicas estão dizendo firmes que não sabemos. Existem coisas que nós não sabemos. Existem coisas que nós não estamos sabendo usar. Choramos, murmuramos, muitas das vezes blasfemamos e dizemos Deus não me ouve. Deus esqueceu de mim. Eu entendo. E Deus, ele te entende também. Ele me entende porque ele sabe que a nossa estrutura ela é muito pequena. A nossa estrutura ela é ela é carne. Ela desmorona. Você vê que ontem você era uma criança. Hoje você já está numa fase adulta. Ontem você não tinha entendimento. Hoje você tem entendimento. E é por isso que o Senhor está dizendo o segredo é o clamor. Ana foi abençoada. Ana foi bem-aventurada mesmo sendo estéreo por causa do clamor que ela fez. então quem está o segredo da tua vitória se tu estás passando dias maus se tu está passando um momento difícil se o teu momento muitas das vezes você está desmorrando as paredes mas é o dia mal que tu tem que passar. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 versículo 13 que revertivo de toda armadura de Deus para que possas resistir o dia mal e depois de ter vencido tudo permaneceis inamarável. E é nesse momento que você tem que clamar. Jeremias estava encerrado no pátio entendeu? Ele estava ali numa situação estava aprisionado entendeu? Era uma prisão que ele estava mas naquela prisão ele ouviu a palavra de Deus dizendo Jeremias clama-me essa é a hora do clamor estamos passando por essa pandemia estamos passando por esse momento difícil quando muitos dos servos do Senhor tem sido recolhidos ao seio de Abraão tem sido recolhido ao seu seio mas você que ainda está com vida eu que nós estamos com vida vamos continuar clamando e o Senhor vai nos revelar coisas que eu não entendo coisas que eu não sei coisas poderosas que nós não conseguimos entender que não sabemos aqui está o segredo hoje hoje eu orando pela manhã eu pude eu dizia Deus eu sou muito grato a ti porque eu olho o universo e vejo a imensidão deste universo a gente olha para o livro de Gênesis que muito antes do livro de Gênesis muito antes da criação do homem Deus já estava lá e eu posso entender Deus como é que eu estou aqui tu me escolheste se fosse me buscar na mesa de um bar e tu me tirou foi tu que me aceitou como pode eu um minúsculo ser ser recebido por ti e o privilégio de eu estar aqui orando de joelhos falando com o dono do todo universo com o Senhor é muito privilégio não temos mérito nisso mas eu tenho a arma poderosa o clamor não sei o teu momento não sei o que tu está passando mas ele sabe ele conhece o teu coração se tu estás atravessando um deserto se tu estás atravessando um deserto e nesse deserto está faltando água está faltando comida está faltando alguma coisa mas continue clamando porque o teu socorro ele vem do céu através do teu clamor o teu socorro ele vem do céu através da tua perseverança o teu socorro ele vem do céu através da tua fidelidade com Deus mesmo tu sendo infiel mas ele é fiel ele está te guardando nesta manhã ele está te guardando continua clamando não para de clamar porque o melhor está por vir continue clamando o projeto adoradores por excelência é um projeto para se ganhar alma através do louvor continue louvando pastor eu não posso não estou indo na igreja mas na casa grave o seu vídeo mande nós postamos e muitos vão ouvir o teu clamor muitos vão ouvir a tua palavra muitos vão ouvir o teu louvor eu creio que o Senhor está te dando vitória nesta hora minha irmã meu irmão eu creio e eu quero orar por você não sei o que tu está passando não sei aonde está doendo não sei o momento difícil que tu atravessa talvez esteja faltando algo na tua panela talvez esteja faltando algo no teu celeiro mas hoje o Senhor ele entra com providência na tua casa ele entra com providência na tua vida fecha os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor Deus tremendo e glorioso